Olá, cá estamos nós outra vez com a vontade de levarmos até si mais uma edição do nosso e vosso programa Visão por Angola. Entretanto, é a nossa missão trazermos os factos que marcaram a sua atualidade aqui no seu programa de análise feito em televisão especialmente para si. Hoje temos o nosso convidado de casa, é o nosso Jorge Batista, ele que de facto já esteve várias vezes conosco para falarmos de vários assuntos e hoje não fugimos da regra. Jorge, seja bem-vindo a mais uma edição de Visão por Angola. Olá, Adão Jorge, muito obrigado mais uma vez por estar aqui contigo. Pois é, vamos começar olhando para a economia, substituição de importação pode resultar na poupança de devisas, bem como na criação de emprego e rendimentos. Jorge, para que isso aconteça, quais são os caminhos que o nosso executivo deve traçar? Bom, o executivo já tem traçado metas no sentido de diminuir as importações e também pesar menos na necessidade de movimentação de divisas do país para importar bens e produtos essenciais de primeira necessidade. Portanto, nós temos antes que falar sobre importação, a diminuição da importação, ver sempre a balança comercial da Angola relativamente aos seus parceiros comerciais. Portanto, a Angola tem uma balança muito negativa porque nós somos um país totalmente dependente de outros produtos e temos como bandeira o petróleo que é no fundo a bandeira de exportação da Angola. Daí que deixar de exportar petróleo não vai nos tornar um país competitivo porque a Angola tem necessidade de ter um consumo interno cada vez mais nacional, cada vez produzir mais aquilo que consome e é preciso então diversificar a economia como o executivo já várias vezes apontou, projetou e que tem até hoje tentado levar a cabo esta missão ingrata de diversificar a economia. Sei que é uma missão ingrata, mas possível, porque Angola tem um potencial muito grande, não é? Adão e Adão Jorge. E nós temos que perceber que, como temos um potencial grande, temos que aproveitar os nossos recursos, capacitar as pessoas para irem para a produção. Só daí é que nós podemos começar a pensar na diminuição das importações. Enquanto isso não for possível, por mais que projetemos formas de deixar de importar, Angola vai continuar a tendenciar de importar, porque nós temos problemas de infraestruturas muito grandes, nós temos de facto um potencial, mas depois não temos recursos humanos preparados para continuar esta tarefa. Daí que a nossa balança sempre pende a desfavor do nosso país, porque nós exportamos petróleo e compramos alimentos, compramos serviços, bens e outros materiais de primeira necessidade de que o país precisa. Agora, é possível, desde que tenhamos uma estratégia, uma estratégia boa, que não vai ser fácil, não é? Imediatamente não é fácil conseguir esta estratégia. Eu defendo o longo prazo, e o longo prazo estamos a falar de até 15 anos, que Angola tem que se posicionar no sentido de conseguir adquirir este ou alcançar este desiderato. Pronto, mas vamos, vamos, vamos. Jorge, acho que o período de 15 anos é o momento, ou seja, é o limite suficiente para alcançarmos os objetivos? Não é o limite. Angola está independente há cerca de, tanto, quase 50 anos, digamos assim, há 40 e poucos anos. Estamos independente há 40 e poucos anos, não conseguimos consolidar projetos no setor, no setor económico, não é? Quando eu digo projetos, não conseguimos diminuir a dependência das importações. Não é em dois anos que vamos conseguir fazer isto. Então, precisamos de pelo menos 15 anos e, se calhar, 50 anos. Portanto, os projetos são sempre a longo prazo para terem alguma sustentabilidade e, então, não podemos estar a brincar, não podemos estar sempre a correr e a pensar que, de um dia para o outro, vamos conseguir, porque a agenda política tem necessidades imediatas de resultados e, depois, não cumprimos as etapas, os processos, obviamente, que não vamos conseguir chegar. Pois bem, o senhor falou sobre a produção nacional. Para já, quais são as vantagens que o país terá se apostarmos fortemente na produção nacional? Em primeiro lugar, deixará de depender, não é? Deixará de depender e começará a ter uma marca própria. Angola tem que ter uma marca própria forte, que é uma marca ligada à produção nacional. Temos de saber produzir coisas, saber ter uma marca própria e deixar de depender de tudo, mais alguma coisa, desde uma agulha, a gente importa, uma linha, portanto, alimentos, medicamentos. A primeira vantagem é esta. A segunda é a empregabilidade. Nós temos a necessidade de pôr as suas cada vez mais no emprego, saírem da informalidade e passarem com o processo produtivo. Essa é uma segunda vantagem que Angola poderá ter. Segundo, portanto, a terceira vai deixar de depender. Em um país que deixa de depender, poderá ter o seu equilíbrio resolvido, de formas a exportar o excedente, porque passará a ter excedente de produção, terá capacidade própria e vai exportar aquilo que não precisa de consumir. Portanto, vai equilibrar as despesas que o país tem concernente ao uso de divisas, porque vamos exportar, exportar, sobreentende-se que vai-se trazer dólares para o país. Pois bem, qual é a diferença que o Jorge faz entre a escala da produção e da exportação? Portanto, nós em termos de produção somos quase nulos. Somos um país que ainda importa tudo. A importação, somos um país que importa quase tudo. Portanto, neste momento, se fechamos os portos, vamos morrer a fome, porque não temos nem sequer reservas alimentares para algum tempo. Aliás, nós verificamos as autoridades a dizer que as reservas alimentares nesse momento do país são para seis meses. Está tudo dito. Se temos comida para seis meses, se não importamos mais, daqui a seis meses estamos a morrer à fome. O país gasta cerca de 38 milhões de dólares para aquisição de óleo de palma. Jorge, se esses valores fossem encaminhados ou investidos no sentido de incentivar a nossa produção local? Bom, 38 milhões é sempre muito dinheiro. Se nós mensalmente começamos a investir 38 milhões de dólares na produção, ainda que rural, do cultivo e da produção do azeite de palma, estamos a ter uma sustentabilidade diferente daquela que nós tínhamos relativamente a este produto. Portanto, quando se fala de óleo de palma, podemos falar de outros produtos. Mas o óleo de palma é um caso muito prático, real. 38 milhões serviria para nós sermos auto-sustentáveis em óleo de palma e até exportar o excedente, quer as matérias-primas, quer a refinação do próprio azeite de óleo de palma. Portanto, é um dado, ainda bem que o Andrão traz esse dado, que nós temos que aproveitar esses dados que existem para potenciar a nossa economia. Se eu compro 38 milhões, porquê não investir 50% desses 38 milhões na produção local. E quando se fala de produção, não precisamos falar em grande produção em escala. É empoderar as famílias, porque a nível das aldeias... Desde que seja suficiente para sustentar a nossa população. Mas as aldeias já produzem azeite de palma. Há pessoas nas aldeias, em várias partes do território nacional, que existem este tipo de cultura de produção de azeite de palma. Se nós empoderamos essas pessoas, obviamente que vamos diminuir a importação e vamos potenciar a produção nacional. Portanto, deixaremos de estar a gastar dinheiro mandando para as outras economias 38 milhões e passaremos a dar dinheiros localmente para que se produza novos palmares, para que se preparem pessoas para a industrialização ou a refinação do azeite. Portanto, é por aí que nós temos que começar a ter visão e a pensar e a apontar as armas. O que é que se pode fazer para termos uma produção agrícola suficiente capaz de sustentar a maior parte do nosso país? Olha, a agricultura é um assunto muito complexo. Muito complicado de se abordar e de se trazer soluções para a mesa. Nós somos um país que há muitos anos andamos a tentar implementar projetos agrícolas e que não conseguimos, até hoje, materializar estes projetos, daí que pensar em agricultura é preciso pensar com um projeto de estabilidade, um projeto de sustentabilidade que possa ser uma mais-valia para o país. Não podemos estar sempre a inventar que é possível fazer agricultura quando não temos sequer os inputs necessários. Não temos fertilizantes, não temos ratificação de solos, não temos equipamentos operacionais para a preparação de terras. Portanto, sementes, é preciso preparar a cadeia. E eu penso que Angola, como dissemos inicialmente, tem um potencial muito grande. Tem terras arábeis muito boas, se tem recursos hídricos. Portanto, só temos que implementar o projeto a longo prazo, trazer projetos que sejam sustentáveis e fazer com que o país comece, de facto, a produzir. Quais são as consequências que um país terá quando depende muito das importações? São nefastas, não é? Um país que depende de importações é um país que, no caso de Angola, quando o petróleo deixar de valer algum dinheiro, país que vai à falência, vai à falência e pode causar outro tipo de problemas, quer na rotura alimentar, dos estoques alimentares, porque é um país que depende. Portanto, daí é que há que se pensar mais na produção nacional, mas para isso é preciso fomentar e fomentar e trazer pessoas para a agricultura e para a produção. Que também não é fácil, porque nem todo mundo tem a vocação para ir para a agricultura. Nem todo mundo... Há que se fazer, digamos assim, uma divisão ou uma seleção? Um trabalho de casa. Eu chamo a isso um trabalho de casa, preparar as pessoas, incentivar as pessoas, fomentar e mostrar às pessoas que com a agricultura conseguem ganhar algum dinheiro, conseguem também participar no desenvolvimento. É isto que é preciso, não é? É preciso dizer às pessoas que a agricultura não é um mal, é um bem. É um bem que deve ser aproveitado e cada um de nós tem capacidade de fazê-lo. E seguimos. A consultora Oxford Economics estima que a inflação em Angola deverá continuar e o Quasa vai desvalorizar-se. Jorge, olhando para a nossa realidade económica, é possível que isso aconteça? É, aliás, nós já vivemos com a desvalorização do Quasa há algum tempo, não é? Portanto, não está sendo fácil um país totalmente dependente de importações e dependente da receita de um único produto para alimentar o seu orçamento de Estado, as suas necessidades, que é o petróleo. Portanto, quando o custo do petróleo ou o preço do petróleo fica volátil, Angola fica sem saídas, não é? Daí que a nossa moeda continua cada vez a ser mais frágil, o poder de compra vai diminuindo, a desvalorização vai aumentando e, obviamente, que não se espera outra coisa a não ser isso, que essas previsões anteveem. Portanto, o país não tem capacidade de estancar a inflação, neste momento. Quando de capacidade, capacidade neste momento instalada, que possa, de facto, sortir algum efeito. Portanto, temos é que fazer reformas e as reformas parecem que já estão a acontecer. Uma das principais reformas para que isso aconteça é que o país tem que perceber que o Estado cada vez menos tem que fazer parte da economia, tem que estar cada vez menos na economia. Não podemos ter um Estado empresário, portanto, temos deixado o mercado operar para que a moeda e a inflação se estabilize. Portanto, o Estado tem que ser cada vez mais um órgão regulador e não um empresário. Pois bem, há sinais de diversificação da economia em Angola? Há tentativas. Sinais, portanto, tenus ainda, mas há tentativas. O Estado, de facto, tem feito algumas tentativas, obviamente, que não surtiram efeito, a maior parte delas, por causa da questão do processo. Nós, quando não temos o processo devidamente afinado, nós colocamos projetos que podem falhar. E é o que aconteceu com o nosso projeto de diversificação da economia. Portanto, os processos, os procedimentos não estavam afinados, daí que há créditos mal parados, muito grande. O que é que o Governo devia fazer no sentido de evitar tais constrangimentos? Dialogar. Eu acho que só há uma forma. É o diálogo com as especialidades. Existem especialidades do setor empresarial, várias associações, são os parceiros sociais do Governo. Existe o próprio mercado que tem indicadores. É pelos indicadores, é pelo diálogo que se consegue acertar. A gente, para ir a um jogo, tem que estar com a equipa toda afinada. Portanto, não podemos chegar a dizer que somos treinadores e que temos que impor a regra do jogo. Não. Temos que afinar as equipas. Eu penso que faltou diálogo. Quando não há diálogo, portanto, há resultados que a gente não conta com eles. É o que está acontecendo. Quais são as dificuldades que isso poderá causar no nosso mercado? Muitas, porque continuamos a diar o país. A gente vai começando a ficar velho, os filhos vão crescendo e vão sonhando com a diversificação. E depois passa-se 20 ou 30 anos, se não for realizado, já vi o que é que isso acontece. A frustração das pessoas é enorme, porque as pessoas sonham. Pessoas que sonharam quando a bola foi independente, que o país seria um país diferente, com capacidade de produção. Isso passou por uma outra geração, com os mesmo tipos de sonhos. Fomos vendendo os sonhos também às pessoas. E depois não realizámos tanto. Isto é complicado, porque afinal... Desculpa. Acha que os angolanos estão preparados para enfrentar essas dificuldades? Os angolanos já estão preparados muito para enfrentarem vários tipos de dificuldades. Uma delas é esta, porque o povo angolano é um povo, eu costumo dizer, batalhador, um povo mártir, porque sobrevive. É assim, nós estamos a morrer por alguma razão. Não é? Apesar de processos mal conduzidos, nós estamos a sobreviver. E isto nos faz um povo diferente, um povo capaz, que apesar de não conseguir chegar às metas, está disponível para continuar a lutar. Tantas dificuldades vão acontecer sempre. De que forma é que estes problemas podem influenciar o nosso estilo de vida? Muito. Um país sem projeções realizadas influencia sempre o estilo de vida dos seus cidadãos. Se a gente projetar que o sistema de saúde vai melhorar e depois não melhorar, e se aparecer no meio deste interregno pessoas doentes, o que é que vai acontecer? Não há hospitais, não há capacidade, não há isto, não há aquilo. Portanto, sempre influencia. A nível da economia é a mesma situação. A gente projeta que o país vai ser autossuficiente, vai ter, por exemplo, o milho, o bombom, o pão, mas de repente tu não tens capacidade de realizar estas projeções. Portanto, as pessoas vão ter que sobreviver. E temos que perceber que as pessoas têm que sobreviver porque, afinal, realizações não acontecem em relação às projeções e ninguém pode morrer. Morrer é pegar a enxada e procurar alternativas para sobreviver. Há uma forma de como sairmos desta? Há uma forma de acompanharmos em conjunto, alinharmos os projetos, as projeções, os objetivos, a estratégia e depois fazer a coordenação como deve ser, envolver as pessoas, porque cada vez mais é preciso envolver pessoas. Porque ninguém sozinho consegue realizar o sonho de todos. O sonho é de todos os cidadãos. E para ser um sonho realizável temos que envolver todo mundo. Portanto, só assim é que conseguimos chegar às metas. Se não o envolvermos, vamos ter sempre dificuldades e vamos sempre falhar. Falhar, e falhar não é bom, não é? As expectativas são aquilo que acabaste de dizer. São moradas as pessoas, obviamente, que deixam de acreditar e passam a cada vez mais serem pessoas sobreviventes. Acreditam mais na sobrevivência do que nas projeções políticas e não só. O momento agora é para fazermos o primeiro intervalo e voltamos já já. O coronavírus é uma doença muito preocupante e tem se propagado em todo o globo terrestre. Não queremos que seja você a próxima vítima desta infecção. Por isso, acate os seguintes conselhos. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, desinfecte-as com álcool em gel e não se esqueça, use sempre máscaras e luvas e evite locais fechados e aglomerações. Este é um conselho da TV Belas para todos os angolanos. Estamos de volta à segunda e última parte do nosso programa. Lembrar que o Visão por Angola de hoje está a ser patrocinado pela Associação de Empreendedores de Angola. Continuando, o governo angolano pediu um investimento de cerca de 740 milhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional no âmbito do programa de financiamento ampliado, tendo em conta as consequências ou choques causados pela pandemia da Covid-19. Jorge, estes empréstimos por parte do nosso governo, será que trazem benefícios para o nosso país? Trazem, porque se o governo recorre ao FMI para reforçar a sua necessidade de cumprir com as suas obrigações, obviamente que trazem benefícios. É preciso é que devem ser enquadrados estes financiamentos na necessidade que o país tenha, por causa de, se calhar, como disseste muito bem, da Covid-19. Portanto, a Covid-19 é uma pandemia que chegou e que não era previsível por ninguém, não é? E o Estado angolano, obviamente, que se calhar ficou desprevido de recursos para atender algumas necessidades. É daí que os 740 milhões de dólares solicitados ao FMI servirão para fazer face a estas necessidades e as despesas que têm para, então, combaterem a Covid-19, que, portanto, a gente não sabe até quando ela vai terminar, até onde ela vai chegar. E os países, cada vez mais, estão com alguma dificuldade de combaterem esta pandemia. Os surtos continuam a aumentar, e no nosso país, e, obviamente, se o Estado não tinha previsão para esta necessidade, tem que recorrer. E se recorrer ao FMI é porque, de facto, tem essa necessidade e essa urgência. O país fará grandes exercícios naquilo que é, digamos assim, a liquidação da mesma? Sim, aliás, todo empréstimo é obrigado a um esforço no que concerna a sua regularização. Nós somos um país que já devemos algum dinheiro a outros países, e ao Banco Mundial, e ao próprio FMI, portanto, mas isso é comum dos países, porque os países têm necessidades, e, às vezes, como não têm previsão, têm que recorrer a terceiros para resolver os seus problemas. Portanto, vai ser sempre um esforço, todo o dinheiro que vem de empréstimos, sempre obrigamos a ter um esforço para pagar. De que forma é que as dívidas podem influenciar a nossa economia? As dívidas nunca influenciam a economia, portanto, só influenciariam se elas fossem contraídas para atingirem um objetivo. Realmente, Angola, como tem a necessidade da diversificação da economia, a necessidade de um aumento da sua capacidade produtiva do desenvolvimento, aí a dívidar faz sentido, a dívidar para um bem precioso, para um objetivo comum. Portanto, se for para gastos, obviamente que não, mas se for para investir no desenvolvimento, é sempre bem-vinda esta dívida. Pois bem, há alguma forma do Estado não recorrer ao empréstimo para poder suprir algumas necessidades dos cidadãos? Bom, formas é se tiver dinheiro. Quando não se tem dinheiro, tem que se recorrer a empréstimo. Portanto, como não temos simulidade financeira neste momento, não há outra saída a não ser recorrer a esse empréstimo para fazer face às nossas necessidades. Portanto, Angola tem que, de facto, recorrer a empréstimos. Agora, tem que saber eu usar bem o dinheiro do que vai recorrer, porque se não usar bem o dinheiro, então aí começa a haver um outro problema. Quais são as estratégias que o Estado deve traçar no sentido de haver mais arrecadações de receitas a nível nacional? É o que o Estado tem feito até agora. Portanto, nós temos que, de facto, o Estado tem que deixar de estar mais na economia. Tem que existir o maior número de operadores privados possíveis no país para que possam, de facto, contribuir com geração de impostos e impregabilidade. Portanto, é por aí que temos que apontar. Temos de ser um país mais competitivo. E a competitividade tem a ver com o mercado. E o mercado tem a ver com empresas fortes, capazes, eficazes. Portanto, é o setor privado que tem, de facto, operar e que tem que ser forte e coerce para fazer com que a economia seja uma economia diferente e uma economia estável. E acha que o setor público não tem a capacidade de ajudar também naquilo que são os processos de liquidação da mesma? O setor público tem receitas. Receitas através dos impostos. Obviamente que essas receitas deveriam servir para fomentar a própria economia e outras necessidades que o executivo tem a nível de investimento. Portanto, mas o setor competitivo tem que ser o setor privado. E um país só é forte se tiver um setor privado muito forte. E Angola tem que partir por aí. Tem que pensar que chegou a altura de meter empresas fortes no mercado, empresas com nome, com marca, que possam gerar emprego, receitas, riquezas, que possam ser grandes, possam expandir, possam internacionalizar. De forma a sermos um país também não dependente, mas um país com capacidade própria. Exatamente. Para isso deve haver, digamos assim, uma ligação entre o nosso Estado e os empresários estrangeiros, sobretudo também. Não só estrangeiros. O empresariado no geral. Em primeiro lugar, os nacionais. Atualmente, o Jorge acha que a nossa produção nacional está capaz... ou seja, tem aquele, digamos, tem a capacidade de gerar mais empregos do que o setor privado? Não, a produção... não percebi, mas a produção nacional... Ou seja, o setor de empregabilidade público e privado, qual deles é que disponibiliza mais empregos? Nesse momento é o Estado, que é mau para o país, não é? O Estado passou a ser o maior empregador, que é muito mau. Mas temos o setor informal, que é o alto empregador número um do país. Portanto, também há uma certa confusão, mas o mercado informal é o alto empregador número um do país. E ainda as pessoas sobrevivem fazendo alguma atividade independente, sem ter que honorar o Estado, sem ter que terem que abrir uma empresa, mas que estão a sobreviver e fazem com que o país não pare. Portanto, agora, temos é que ter o setor privado cada vez mais contente, mais interativo, no sentido de deixar de ser o Estado o maior empregador do país. Estamos na reta final do nosso programa, mas vamos primeiro ouvir a Dica da Semana com o Jorge Batista. Jorge, o que é que tem para nós? Bom, hoje, como Dica da Semana, eu queria falar um bocadinho sobre a solidariedade. Nós estamos a viver um período muito constrangedor, um período que obriga a solidariedade redobrada entre as pessoas, entre as famílias, no sentido de conseguirmos juntos vencer esta pandemia, vencer as dificuldades que existem no meio das famílias, no seio das pessoas. Portanto, é possível que nós, com mais solidariedade, com mais amor, com mais dedicação e com mais interajuda, consigamos sair todos desta pandemia que está cada vez mais assolar os nossos países. Seja solidário, faça solidariedade. Pois é, e ficou a Dica da Semana, solidariedade, e nós igualmente também ficámos por aqui, com a esperança de voltarmos na próxima semana com mais visão por Angola. Eu convido-lhe a visitar a nossa página do Facebook, TV Belas, tanto como o nosso canal no YouTube. De certeza que vai encontrar muitas coisas boas que você, na verdade, precisa de ouvir. Não se esqueças, sempre que sair, faça acompanhar o uso de máscaras, como também lavar as mãos ou desinfetar com álcool em gel. Fique bem! Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor, para a sua casa. Ainda não se esqueça. 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 Ainda não se esqueça.